Homicídio na cidade de Mantena, é pra todo lado, troca a cidade, troca o repórter, lá vem o derramamento de sangue. Um idoso de 64 anos, ele foi encontrado sem vida com marcas de violência. Segundo o narro, o boletim de ocorrência, a motivação do crime, a princípio, seria passional. A Alessandra Garcia tem os detalhes, traz a informação pra gente desse homicídio em Mantena. Bom dia, já boa tarde pra você, Alessandra, por favor. Boa tarde, Nico, boa tarde pro pessoal ligado no BG. Ô Nico, esse crime, ele aconteceu durante a madrugada de ontem, no bairro Santos Prates 2, na cidade de Mantena. De acordo com a informação da polícia, esse homem, esse idoso de 64 anos, o Domingos Pereira de Souza, ele foi encontrado com marcas de violência, morto, dentro de casa, na Avenida H. A motivação do crime seria passional. Três suspeitos foram apreendidos, dois de 16 anos e um de 15 anos. Durante o dia, a polícia militar fez buscas ali na localidade, também pela arma, né, buscas por informações e também pela arma utilizada no crime, possivelmente uma faca. O comando da 18ª Companhia de Polícia Militar mantém contato com a família e também com os amigos para apurar os fatos. Nico? Através do contato com a família, com os amigos, quem tiver alguma informação, quem tenha visto alguma coisa, a gente sempre fala aqui, viu algum movimento de carro, de moto, qualquer que seja, algum comentário no bar, na padaria, passar para as forças de segurança através do 181. Eu disse que denúncia.